Com um lindo salto, leve e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo, do muro ao chão. Passa de novo, do muro ao chão. Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e hoje eu estou aqui com mais um vídeo muito legal para vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou cantar a música Minha Alegria é Viver. E eu vou estar com uma pessoa, que no caso essa pessoa é meu irmão. Só que ele não vai aparecer porque ele não gosta, sabe, Júlia? Ele é um adolescente, então ele não quer aparecer no vídeo. Tadito, senão ele vai dar o mundo. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê seu like, compartilhem, comentem. E quem não é inscrito no canal, se inscreva porque vocês vão ver muita novidade. Beijo. Sou menina do interior Eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver sem pouco da vida Ainda sou pequena Te faço cantigas, te faço poema Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado me chamou pra viver Desse lado tem muita coisa pra fazer É nesse mundo aqui que eu sou feliz Sou menina do interior Eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Aquilo que você quiser Desse lado te chamou pra viver Desse lado tem muita coisa pra fazer É nesse mundo aqui que eu sou Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Desse lado você pode realizar Então gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei Se inscrevam no canal Dê uma opinião de vídeo Também gente, eu queria mandar beijo pra todo mundo Não vou citar nomes agora Porque é muita gente E o vídeo vai ficar muito comprido Eu tô tentando responder Todos os comentários de vocês E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima